Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora. E esse é o segundo vídeo da série sobre como fazer um atendimento completo, como fazer uma consultoria completa. E este é o segundo passo para se fazer uma consultoria, que é quando então você vai apresentar o diagnóstico preliminar para o empresário. No primeiro passo que nós fizemos foi uma entrevista com o empresário para pegar informações importantes e relevantes para apresentar para ele um diagnóstico preliminar. Ou seja, nesse documento que você vai apresentar, que é o segundo passo, você vai dizer para ele o que na visão dele e na sua visão são necessidades que a empresa enfrenta naquele momento. Quais as suas dificuldades, o que é que do seu ponto de vista e com base também no que ele disse, é importante ser feito para que a empresa retome o seu processo de crescimento, de expansão e a sua saúde financeira. Então, nesse momento, você vai apresentar um documento com base na entrevista que você fez anteriormente com ele. Nesse documento, basicamente, você vai ter o diagnóstico preliminar com as necessidades que, na sua visão, a empresa tem. E quais são as sugestões de melhorias. Aí você vai apontar qual é o tratamento que você vai dar para aquelas necessidades que foram identificadas. Ou, pelo menos, qual é a sua sugestão de melhoria, para que isso seja discutido lá com o empresário. Uma maneira de ser efetivo em consultoria é você não chegar de forma impositiva, colocando todas as condições como se você fosse o dono da verdade. Olha, o consultor mais experiente, o Mega Master Plus, consultor do universo, ele não tem nunca como saber sobre como implementar ações dentro de um negócio mais do que o próprio dono. Ele nem conhece, nem tem como conhecer o próprio negócio que ele está atendendo mais do que o proprietário que construiu aquilo. Então, é preciso levar isso em consideração. O consultor, ele tem um conhecimento técnico, ele tem organizado um roteiro para implementar as ações e ele é muito importante dentro de um processo de expansão, de modernização, num processo de consultoria. Ele é muito importante porque ele é o cara que vai organizar as ações que serão implementadas. Eu costumo dizer que consultoria, a melhor maneira de descrever consultoria, dizendo que o consultor, ele é uma mente organizada tentando ajudar outra mente a se organizar, né? Ou melhor, é uma mente organizada ajudando outra mente a se organizar, para ficar melhor. Então, esse é o papel do consultor. O consultor não chega lá com soluções prontas, apontando isso está certo e está errado e taxativamente colocar lá condições a respeito do trabalho. Não é assim que funciona a consultoria. A consultoria é um trabalho que se complementa. O empresário que está lá, ele não é empresário à toa, ele não é menino. Ele é um cara que construiu um negócio do zero. Então, ele tem muitas competências, talvez tenha competências que o próprio consultor não tem. Então, isso tem que ser levado em consideração. Nesse momento da apresentação do diagnóstico preliminar, você tem que se apoiar também na experiência do empresário para saber, dentro da empresa dele, o que é que ele acredita que dá certo e que não dá certo. Ele conhece as pessoas, ele conhece os processos internos, ele conhece a cultura organizacional melhor do que você como consultor. Então, você precisa levar em consideração a opinião dele. É claro que em algumas questões você precisa defender com mais afinco, coisas que, do ponto de vista técnico, que talvez ele não tenha conseguido ainda entender, você precisa fazer um esforço a mais para fazê-lo compreender o alcance da sua ideia. Mas, de modo geral, todo trabalho tem que ser feito em caráter de parceria com o proprietário, com o empresário. Até porque, se ele sofrer algum tipo de... se ele se sentir ali muito constrangido ou pressionado por alguma coisa que você diga, é provável que ele encerre o trabalho de imediato, se ele ficar chateado com você, achar que você é muito autoritário, esse cara não vai nem querer que você o atenda mais. Então, é preciso ter essa flexibilidade, é preciso respeitar a experiência do proprietário e construir juntos ali as soluções de melhoria. Você vai chegar com sugestões de melhorias com base na sua experiência e com base na boa técnica. Dependendo da sua capacidade de persuasão, ele vai ceder a mais ou a menos das sugestões que você der. Mas, nunca desconsidere a experiência e o conhecimento do proprietário, porque, se ele possui um negócio, ele já tem uma habilidade muito relevante. Para ter um negócio funcionando, para ter funcionários, ter uma equipe contratada, ele já tem... isso já é prova suficiente de que ele é uma pessoa que tem conhecimento prático e útil para transformar aquele negócio num negócio de sucesso. Só precisa da sua ajuda e, com o direcionamento certo, esse resultado certamente virá. Então, a dica de hoje era essa. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima.